E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Petra Mesquita por aqui na Contigo, porque hoje você vai assistir aí os melhores momentos de uma live maravilhosa que eu fiz com a Helga Nemetik, Gótia e Tuani Parente, falando sobre Cinderela, o musical que estreou ontem, dia 2 de setembro. Só vem comigo saber de tudo. Bora! É um espetáculo lindo, é de uma beleza. E famosíssimo, né? É uma história universal, todo mundo conhece. É uma história que eu acho que o mundo conhece. Então é um outro desafio. Eu acho até mais difícil. Eu acho, mas a gente fez quando você já pega uma coisa que já tá pronta pra você refazer. É muito mais fácil você realmente começar do zero e um processo onde você tem que aprender, que o diretor tá no sentido. E você tem que ir do seu jeito. Isso, a gente já vem com um preset. Isso aí. Um preset é assim, vocês vão procurar dentro da personalidade de cada uma e colocar um pouquinho do nosso jeitinho ali. E é uma coisa que a gente também já tá acostumada. Porque quando a gente faz musicais da Broadway, que vem pro Brasil, a gente já sabe que a gente tem que fazer o que é feito. Então a gente meio, nós três aqui já estamos acostumadas com isso. Né? Então assim, não é tão difícil, mas é isso. Não dá pra você começar do zero e dar uma cara nova pra uma coisa que já existe. Sim. Pra mim teve um desafio que era seguir as marcas e tudo como foi concebido lá pelo Charlie e pelo Claudio, que são geniais. Mas ao mesmo tempo, fazer uma coisa que fosse sincera pra mim, que fizesse sentido pra mim. E nos últimos anos eu venho trabalhando com audiovisual, que é uma coisa muito menor, intimista e tal. E aí vem a Gabriele, que é uma personagem que além de teatro, musical, é histriônica. Então tipo, é abrir o braço, falar alto, fazer tudo bem exagerado. Ser aplaudida. Exatamente. Mas aí eu tenho, sempre, eu tenho uma crise no processo que eu falo. Porque na sala de ensaio, o que acontece, o pessoal, você vai fazendo, você vai fazendo, as pessoas vão parando de rir, porque elas já sabem meio que o que você vai fazer. A gente não ensaia. E aí eu sempre acho... A gente ri na primeira, na segunda semana, mas depois de um mês. E eu sempre acho que tipo, não, eu já entendi, tá tudo bem, as pessoas vão parar de rir, mas não quer dizer que eu tenha perdido a graça. Aí corta, para, chorando no banho de casa. Ninguém vai rir, eu vou ficar exposta. Aí ontem eu estava assim, antes de entrar, eu estava... Deus, por favor, faça que as pessoas riram na primeira cena, porque se não, eu vou ficar muito nervosa para o resto do espetáculo. Aí na minha primeira piada, as pessoas já riram muito. Eu falei, ai, graças a Deus, obrigada, gente, quase para e falar. Obrigada, obrigada, obrigada. E o mesmo, o oposto, né? Eu entrei, era um silêncio absoluto. Eu falei, gente, é muito estranho, né? Porque não tem uma respiração quando a madrasta entra. Ela entra aí, eu sou uma figura grande, né? Então eu ocupo um espaço já, naturalmente, então eu entro com uma peruca gigante, com uma roupa toda grande. Uma voz em pó. Uma voz grávida, eu ainda coloco ela mais grávida, dá mais peso. Então a gente sente, assim, a gente consegue sentir completamente a platéria. A gente escuta, eu escuto respiração, comentários a gente ouve, né? Tem vários momentos que eu também não vou dar spoiler, não, vocês vão ter que assistir. Gente, vocês precisam assistir, é coisa mais linda, não temam. Porque a gente tá dentro dos protocolos totais. Exige só essa no teatro com o comprovante da vacinação. Exatamente, tá tudo muito incrível. Eu tô me sentindo, inclusive, segura, sabe? Por incrível que pareça, no meio dessa loucura, quando a gente tem todo um zelo com a gente e com a nossa platéria. Então isso é super importante. Mas eu gostaria de pedir pras pessoas assistirem, porque eu acho que vocês precisam também de um carinho no coração. E eu acho que a gente tá aqui pra isso. Então a gente tá esperando vocês aqui no Teatro Liberdade de Quinta Domingo, no Cinderela. Vocês não podem perder. Inclusive, eu quero muito. Gente, eu quero agradecer. Foi um papo maravilhoso. Nossa, foi super rapidinho. Foi rapidinho. Eu sou igual. Tudo bom. Eu vou ser amiga. Ai, amor. Eu quero. Vamos acabar com isso. Vamos acabar. Hoje já era. Que agora chegou a madrasta. Vamos parar com isso. Não, porque eu acho que ela já tá descartando um pouco de raiva dela com esse vídeo. Ela já tá descartando um pouco de raiva dela. Esse azul me incomoda. É uma batida. É uma batida. Olha, gente, é brincadeira, tá? Eu sou super gente boa. Depois da live eu faço uns históricos o meu ano inteiro. Ela tá lula. Agora, só pra finalizar, eu quero dizer aqui pra minhas colegas de trabalho, que pra mim é um prazer estar com elas. Eu conheço a Helba há mais de 25 anos. Nunca trabalhei com ela, primeira vez. E a Tuani, eu sou amiga do pai da Tuani. Eu conheço o pai da Tuani desde antes dela ser concebida. Então, pra mim, ela é uma filha de verdade. Eu considero, eu vi ela na barriga da mãe dela. Eu vi ela começando no teatro e eu vejo hoje, eu fico muito orgulhosa do trabalho dela. Ela é incrível, é uma atriz que tem, vai, olha, essa menina vai só um voo, porque a Helba a gente já sabe o que que é. A gente já sabe o poder. O poder é o poder, o poder é o poder. Desde que eu vi a Helba há 25 anos, eu fiquei... Não, não é 25 anos. Pelo amor de Deus, eu tinha 15, 25 anos atrás. Praticamente isso. Uau, eu já tinha 20. Tinha 20? Tudo bem, 20? 20 anos, tá bom. 20 anos, mas essa aqui eu vi nascer, literalmente. E vi nascer no teatro também. Então, pra mim, é um prazer estar com elas. Estar contracionando com elas. Uma felicidade incrível. Eu tô muito feliz com esse musical. Gente, eu também. Eu nem estou a estar atrás. E eu tenho certeza que vocês vão se emocionar também com esse espetáculo. Com certeza. Não tenho a menor dúvida. Estamos esperando que você lave a letra. Gente, eu com certeza vou. De verdade mesmo. Eu quero muito. Por favor. Muito mesmo. E, inclusive, gente, no final daqui, né, elas estão correndo. É, vão para o teatro. Então, assim, 5 horas, elas estão indo embora. Correndo. Para o espetáculo, segundo dia de espetáculo, por exemplo, já está mil. Obrigada. Como sempre, né. Agora a semana, né. Mas, gente, não se esqueçam, vão lá, comprem os ingressos, levem a família. Tá tudo bonitinho, protocolo de segurança, de saúde, tudo bonitinho. E eu agradeço muito a vocês. Eu acho que é pra vocês. Sucesso. Vamos virar uma família, gente. Obrigada, amor. Obrigada. Pepe, pepe, pepe. Obrigada. E sucesso. Obrigada. Em breve. Em breve. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigadão, viu? Tchau.